Esse é o meu gabinete, o 09, aqui da Assembleia Legislativa. Eu vou convidar vocês para conhecerem junto comigo. Aqui é a recepção, onde nós recebemos os nossos visitantes, as pessoas que vêm de longe, as pessoas que vêm de perto aqui, todo mundo é muito bem-vindo. Está aqui a Cris, que sempre recebe todo mundo muito bem. Dá um tchauzinho aí, Cris. E aqui, gente, é o gabinete onde a gente conversa, onde a gente trata dos assuntos aqui da Assembleia Legislativa e também do nosso dia a dia de trabalho. Tem esse painel todo aqui que a gente usa para fazer algumas fotos. Aqui também tem um pouquinho da minha essência, tem foto com a minha família, com meus pais, os meus avós. Eu faço questão de deixar isso aqui também. Aqui eu tenho uma frase que eu gosto muito, na verdade, é um versículo bíblico. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. É uma frase que eu gosto de sempre estar lendo ela, até para que a gente possa ter as nossas ações aqui norteadas por isso. Aqui na minha mesa eu costumo sempre ter o chimarrão, que é algo bem característico da nossa região serrana. Ele ajuda bastante quando a gente está conversando. Você consegue passar de mão em mão, conversar com as pessoas. O chimarrão sempre ajuda a regar boas conversas. Essa aqui é a parte que eu mais fico do nosso gabinete. Vou passar para cá, onde a gente tem a nossa chefia de gabinete aqui. Está o Juliano ali, nosso chefe de gabinete. Aqui nós temos um mapa onde tem a nossa votação de 2022, onde a gente também traça as estratégias. E para cá, a parte mais administrativa do nosso mandato. O pessoal do jurídico, da comunicação, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, também administrativo, enfim, todo mundo trabalha aqui nesse espaço. E encerrando aqui, mais uma vez convidando vocês aí que queiram nos visitar aqui na Assembleia Legislativa, as portas do nosso gabinete estão abertas. Legenda Adriana Zanotto